Estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de raciocínio lógico. Vamos a mais uma questão, cujo enunciado é João tem um peixe a menos que a Inara. Ela tem um a menos que a Ana, que tem o dobro de João. Quantos peixes tem cada um? Vamos para a solução da questão. Bem, uma preocupação que a gente tem sempre quando se apresenta uma questão desse tipo é a perfeita leitura do enunciado. A partir dessa leitura, pode-se ter uma compreensão concreta do que se pede e poder responder corretamente ao que se pede. Vamos lá. João tem um peixe a menos que a Inara. Então, vamos alentar as pessoas presentes nesta questão. João. João. Inara. Ana. Pum. Pum. Então, são as três pessoas existentes aqui na nossa questão. João. Inara. Ana. Aqui diz, João tem um peixe a menos que a Inara. Então, se a gente disser que a Inara tem X peixes, certo? Como o João tem um peixe a menos, então João tem... 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 X... menos 1. X menos 1. Que é um peixe a menos que a Inara. X menos 1. Continua na leitura. João tem um peixe a menos que a Inara. Pum. Ela tem um peixe a menos que a Inara. Então, quem é ela? Inara. A Inara tem uma menos que a Inara. Bem, olha bem. Se a Inara tem X e tem um a menos do que a Inara, significa que a Inara tem X mais 1. Por quê? Porque a Inara tem uma menos do que a Inara. Se eu já disse que a Inara tem X peixes, Ana tem X mais 1. Ela tem uma menos que a Inara, vírgula, que tem um dobro de João. Então, aqui diz, depois da vírgula, que Ana, ela tem uma menos que Ana, que tem um dobro de João. Então, significa que Ana tem um dobro de João, que está logo após a vírgula. Que significa Ana. Então, Ana tem um dobro de João. Então, olha, se Ana tem um dobro de João, significa o quê? Por exemplo, Ana. Ana não é X mais 1? X mais 1. Tem um dobro de João, tá? 2 vezes o quê? Quanto é que tem João? X menos 1. Que está dado aqui. Ana tem um dobro de João. Então, X mais 1 é 2 vezes X menos 1. Caso eu venha na equação. Vai ficar o quê? X mais 1 igual... 2 vezes X, 2X. 2 vezes menos 1, menos 2. Então, a gente passando aqui, vai ser X menos 2X, que está lá positiva para cá, negativo, igual a menos 2. 1 aqui está positivo, passa para cá, negativo, igual a menos 2, menos 1. Quanto é X menos 2, dá menos 2, que é 1 menos 2, menos 2, menos 2, igual a menos 3, menos 2, menos 1, dá menos 3. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, eu vou obter que X igual a 3. Vamos ver qual é a resposta que o problema pede. O problema pede quantos peixes tem cada um. Então, como vamos fazer isso aqui, né? Quantos peixes tem cada um? Trazer para cá. Aqui seria a resposta. Resposta. Por exemplo, o João tem igual a... X menos 1 é 3, menos 1. João tem 2. Inara. Inara tem X. Inara tem 3. X vale 3. E Ana. Ana tem X mais 1, que é igual a 3 mais 1. 4. Vamos analisar as opções existentes. Então, aqui, as opções. João tem 2 peixes na B, Inara tem 3 peixes e Ana tem 4 peixes. Então, a opção correta é o item B. B de bola. Pessoal, obrigado e até a próxima.